Terminado o tema livre, passamos a cumprir o expediente da ordem do dia com discussão e votação dos projetos em pauta. Projeto de emenda da lei orgânica número 002-2013. Projeto número 028-2013. Interessado, Prefeitura Municipal, que altera a redação do artigo 135 da lei orgânica do município de Luzéria e da outras providências. Em segunda votação, quem estiver de acordo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Projeto de emenda da lei orgânica do município número 004-2013. Interessado, vereador Júlio José Moreno. Que revoga o artigo, o parto do artigo 97 da lei orgânica do município de Luzéria e São Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei municipal número 029-2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Luzéria, que concede sobrevenção ao grupo recreativo do idoso de Luzéria, do exercício de 2013. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Boa parte, senhora presidente. Pelo amor. Esse referido projeto de emenda da lei orgânica do vereador Júlio, ele foi discutido e votado em primeira votação. Só para ficar registrado em ano. Projeto de lei municipal número 030-2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Luzéria, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e dar outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passamos, neste momento, para a explicação pessoal. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do inscrito. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do inscrito. O vereador deverá usar por 10 minutos sem ser aparteado. Um acervo a chamada do inscrito. Obrigado.